Quando eu resolvi estudar para concursos, muitos parentes desacreditaram, mas eu usei isso como força. Essa é a minha história. Meu nome é Murilo Montenegro, passei para auditor fiscal da Cefaz Alagoas e sou aluno do GRAM. Eu sou de Recife, sempre morei em Recife, sou filho de pais concursados, tive sempre acesso a bons materiais. Isso me ajudou a ganhar um hábito de estudo desde muito novo. Eu terminei o ensino médio, comecei a faculdade de engenharia elétrica e me formei. Eu sempre pesquisei muito sobre a carreira de auditor, sempre fui muito interessado por essa área. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já sabia o que eu queria. Passei alguns meses me planejando, pesquisando as melhores opções de cursos, foi assim que eu conheci o GRAM. E comecei a estudar para concursos em 2020, muito influenciado por meu pai, que também é auditor fiscal. Eu sempre tive a ideia de encontrar um curso que me oferecesse materiais que eu pudesse utilizar por todos os anos de estudo. E o GRAM deu muito certo, porque eu gostei dos professores, gostei do serviço prestado, então casou muito bem ali com o momento que eu estava passando. E isso aí me motivou muito, inclusive, a começar os estudos pelo GRAM. Eu sempre mesclei muito videoaula com PDF. O GRAM tem excelentes professores, eu utilizei muito das videoaulas, também utilizei muito dos PDFs. E também participei de eventos, assim, eu tentei aproveitar o máximo do GRAM nesses dois anos de estudo. Então, assim, eu gosto de quase tudo que tem no GRAM. Algumas coisas me abalaram, assim, alguns familiares que ficaram contra, que eu não esperava. Eu esperava um apoio que não veio. Tive a maturidade para entender que, de fato, aquela pessoa não entendia o que era, de fato, o que significava estudar para concursos. Foi uma parede difícil. Eu, final de semana, eu via muita gente viajando, eu estava dentro de casa estudando. Passei por dificuldade financeira, não podia fazer tudo o que eu queria. Eu também passei por muitos momentos de tristeza, que eu ficava chorando sozinho no quarto, porque eu não podia fazer essas coisas. Só que eu conseguia usar todos esses sentimentos ruins como combustível para estudar mais. O primeiro concurso que abriu foi o ISS Aracaju, mas a prova não teve, por causa da pandemia, foi adiado. Então, eu estudei sem prova até, mais ou menos, junho de 2021, até abrir a Cefaz Espírito Santo. Fiz a prova, consegui um bom resultado. Depois, a prova do ISS Aracaju foi remarcada. Eu também consegui outro bom resultado e a prova da Cefaz Alagoas foi logo depois. Foram dois dias de prova. A prova objetiva foi no sábado e a prova discursiva no domingo. Eu fiz a prova objetiva, não controlei minha ansiedade e corrigi da noite do sábado para o domingo. Pelos gabaritos preliminares, não tinha sido um bom resultado, mas eu consegui controlar o meu psicológico. Isso não me abalou para a prova discursiva e acabou que o gabarito preliminar estava errado. Muita coisa mudou. Minha nota foi boa, inclusive da discursiva, que minha discursiva foi a melhor nota do concurso. No dia do resultado de Cefaz Alagoas, eu me emocionei dentro do quarto, sozinho. Fiquei uns 30 minutos chorando e olhando para o computador, a minha nota lá. E depois eu fui contar para os meus pais. Foi uma felicidade. Eu acho que é o melhor dia da minha vida até hoje. O GRAM fez muita diferença na minha aprovação. Eu acho que se eu não tivesse começado a estudar com o GRAM, eu dificilmente hoje estaria falando como auditor fiscal. Eu estaria longe da aprovação, acredito. A forma que as pessoas falam comigo hoje são diferentes. Muitos colegas que não botavam muita fé agora falam, vêm pedir dica, vêm dizer que quer estudar. Os familiares também, as outras pessoas já me tratam como um auditor, como uma autoridade administrativa. Isso foi de uma hora para outra. Isso aí eu senti muito bem a mudança, porque no dia da aprovação para frente, tudo muda. É muito interessante isso. Eu sempre tive a vontade de morar fora, de construir uma vida nova em outro lugar. Eu achava a cidade de Recife uma cidade saturada, eu passei a minha vida toda lá. E isso foi outro fator que me motivou, ter a oportunidade de iniciar uma vida nova do zero em outra cidade. Eu pretendo continuar estudando. O ano de 2022 vai ser um ano excelente para quem estuda para a área fiscal. O GRAM vai estar sempre no meu coração e eu continuo aluno do GRAM, porque minha vida de concurseiro não acabou. Eu estou aprovado, mas a vida de concurseiro não acabou. Então, eu ainda tenho muito o que viver junto com o GRAM daqui para frente. Em muitos momentos, você vai ter vontade de desistir. É uma vida difícil, a vida de concurseiro. Mas a recompensa é muito grande. Então, acho que isso é o que o concurseiro tem que ter na cabeça, não desistir nunca. A recompensa chega, chega mais rápido do que as pessoas esperam. Assim, não tem nada melhor. Eu posso garantir. Meu nome é Murilo Montenegro. Fui aprovado para auditor fiscal da Cefaz Alagoas. Eu sou o GRAM e todo mundo pode. Eu sou o GRAM. Eu sou o GRAM. Eu sou o GRAM.